Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula. Nós vamos para a aula 14 de Língua Portuguesa do primeiro ano. Vamos lá? O meu nome é professora Josiane. Alguém lembra de mim da outra aula? Muito bem, então vamos aos nossos combinados do dia? Quem lembra dos nossos combinados? Tenho certeza que você de casa vai lembrar. Vamos lá. Primeiro combinado. Vocês já lavaram as mãos hoje? Então temos que lavar as mãos antes de começar a nossa aula. Higienizar os seus materiais? Se for sair, use a máscara. Se tiver outras pessoas do lado, também temos que usar a máscara. E fique em casa, certo? Na aula de hoje nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos ver qual é o material que vamos usar hoje? Vamos lá? Primeiro, o que nós vamos utilizar? Caderno. Caderno começa com que letra mesmo? Caderno começa com a letra C. Depois, o que mais que vamos utilizar? Lápis. Alguém lembra a letra que começa? A palavra lápis? Lápis começa com a letra L. Lápis de cor. Lápis de cor também começa com a letra L. Qual é o próximo material? O próximo material é apontador. Com que letra começa, apontador? Apontador começa com a letra A. Mais um material agora. Quem aí de casa já sabe? O próximo material que temos é a borracha. Borracha começa com a letra... Que letra? Letra B. Tem alguém aí que tem o nome que começa com a letra B? Muito bem. E a professora Josi também trouxe o meu crachá. O crachá começa com a letra C. Eu vou mostrar para vocês o meu crachá. O meu crachá. Aqui está a minha foto. A primeira letra, a letra J. Depois, a letra O. A letra S. A letra I. A letra A. A letra N. E a letra E. Se você tem o seu crachá em casa, você também pode pegar o seu crachá e deixar do ladinho da mesa. Quem não tem o crachá, pode fazer num pedacinho de papel. Escreva o seu nome e dê um espacinho. E vamos utilizar. No final, você pode pintar, fazer um desenho no seu crachá. Vamos para a próxima atividade, então? Agora, crianças, nós vamos pegar o caderno e vamos fazer a data. Vamos fazer juntamente com a professora? Então, data começa com a letra... Quem lembra? Começa com a letra D. Peça bem atenção como que a professora vai fazer. Então, primeiro, nós temos a letra D. Depois, a letra A. Um espacinho. A letra T. Outra letra A. Aqui, nós vamos colocar dois pontinhos. A gente vai colocar um traço, depois colocar a data, né? Junto com o adulto. Uma barra, mais um tracinho, outra barra. E aqui, ó, nós vamos escrever o ano. Que ano que nós estamos mesmo? Alguém lembra em casa? 2021. Como que nós fazemos o 2021? Vamos lá? O dois, o zero, o dois, e por último, o um. Agora, nós vamos fazer a conferência e a professora vai deixar um tempo para vocês fazerem o registro. Primeiro, a letra D. A letra A. A letra T. E outra letra A. A barra 2021. Agora, podem fazer o registro. A letra A. 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 Vamos lá. 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 Então, crianças, agora que vocês já escreveram a data, nós vamos ver o que será que nós estudamos a aula passada mesmo? Vamos recordar? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Mão, pé e cabeça. Trabalhamos também a figura que a moça estava mexendo a xícara de café, tinha o movimento também da bailarina, né? No mexer lá, que ela estava se mexendo. E também a gente estudou que não podia mexer na máscara. Que sempre a gente tem que tirar a máscara, né? Pelo elástico. Trabalhamos o dicionário na palavra mexendo no sentido, né? Do balançar, do tocar, do misturar. Estão lembrando? Trabalhamos mais uma coisa também que foi bem bacana, bem interessante. Alguém lembra lá das palavras que a gente tinha que indicar? Qual era o sentido da palavra mexendo na canção? Lembra? Que era o sentido de se mexer, né? Trabalhamos qual foi a primeira letra da palavra mexendo. Se era o T, se era o M, né? Descobrimos que mexendo começa com a letra M. E também fizemos o jogo do intruso. Tinha lá boné, xícara de café, pé e óculos. Trabalhamos o jogo do intruso. E para a aula de hoje, a aluna da escola, sei professor Laura Esmanhoto, ela fez um desafio para vocês. Eu vou colocar para vocês darem uma olhadinha. O que será? Que parte do corpo será que ela vai cantar? Vamos ver? Ombro direito na frente, ombro direito na trás. Ombro direito na frente, mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Ombro esquerdo na frente, ombro esquerdo na trás. Ombro esquerdo na frente, mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Então, crianças, gostaram da música que a Anali cantou para vocês? Ela fez o desafio com outra parte do corpo. Quem é que fez o desafio junto com a Anali? Lembra o que ela cantou? Ela cantou a parte com o ombro. Lembra? A professora ficou até treinando aqui. Ombro para frente, ombro para trás. Muito bem, né? Tenho certeza que você também fez o movimento aí em casa. Agora, nós vamos para o nosso alfabeto. Quem lembra do alfabeto? Tem crianças que já sabem o alfabeto sozinho. Mas hoje, nós vamos fazer a leitura novamente do alfabeto para a gente não esquecer. E temos mais uma palavra para colocar no alfabeto. Que palavra será que nós vamos colocar hoje, hein? Estão curiosos? Que bacana, né? Então, vamos lá para o nosso alfabeto. A palavra que vamos estudar hoje é a palavra mexendo. Nós vamos procurar... Nós vamos fazer a leitura do alfabeto e nós vamos encaixar a palavra mexendo lá no alfabeto. Vocês ajudam a professora? Então, vamos lá para a leitura. Primeira letrinha do alfabeto. É a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Na letra M, nós temos a palavra mão que nós trabalhamos na semana passada. Lembram? Então, nós vamos tirar agora a palavrinha mão e nós vamos colocar a palavra mexendo. O nosso alfabeto. Olha lá, as crianças estão se mexendo. Vamos continuar a leitura? N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Lá na palavrinha mexendo, qual que é a primeira letra da palavra mexendo? Vamos ver? Na palavra mexendo, a primeira letra é a letra M. Muito bem. Tenho certeza que algumas crianças também já conseguiam observar e conseguiam ver que lá no alfabeto tem a letra M e a letrinha M é a primeira da palavra mexendo. Muito bem. O que será que nós vamos fazer agora? A professora Josiane trouxe hoje para vocês um jogo. Que tipo de jogo será? Vamos ver que tipo de jogo nós vamos trabalhar hoje? Quem está curioso? Será que é um jogo de pular? Um jogo de se mexer? Um jogo de contar? Ou um jogo de memorizar? Vamos ver. O que será que a professora trouxe hoje? Hoje nós vamos trabalhar o jogo da memória. Quem que gosta de jogo da memória? Então, agora nós temos ali, ó, duas figuras. As duas figuras são iguais. No jogo da memória, nós temos que observar os números e observar as imagens. E nós temos que guardar na nossa memória. Será que nós vamos conseguir jogar esse jogo junto com a professora? Então, vamos lá. Nós temos aqui o jogo da memória. E a professora Josi vai deixar um tempo para vocês visualizarem esses números, guardarem aqui na nossa cabecinha. E eu volto já já. E eu volto 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 já. Aqui, ó, no nosso quadro imantado. Então, vamos ver? Nós temos todos os números aqui, ó. O número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E temos 12 números. Então, a professora vai fazer junto com vocês daqui a pouquinho. Primeiro, mas antes de realizar essa atividade do jogo da memória, Para a gente descobrir, e para a gente... A professora, a professora, a professora, a professora, a professora, para vocês olharem, para vocês memorizarem e para depois vocês jogarem comigo. Vamos ver quais são as imagens? Vamos lá! 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 Olho, mão, braços, o menino está com os braços abertos, o rosto, a figura do rosto e a orelha. Vamos ver que letrinha que o olho quer indicar para nós? Meu Deus, que letra será que vai aparecer? Para a gente saber qual palavra que vai formar. Vamos lá? No olho apareceu a letrinha O. Então, O, vento, olho, começa com O. Muito bem. A próxima figura nós temos o quê? Mão. Vamos lá, vamos ver o que vai aparecer? A letrinha M. E o próximo, que figura que nós temos ali? Tem um menino que está com os braços. Braços começa com que letra mesmo? Vamos pensar um pouquinho? Ó, ó, vamos lá? Vamos conferir? A letrinha B. Muito bem. E agora nós temos o quê mesmo? Qual é a figura que dá a pista para a gente? É o rosto. Que letrinha que representa o rosto? Vamos ver? A letrinha R. E por última, última pista, nós temos o quê? A orelha. Que também, vamos ver qual é a letrinha que representa? Vamos lá. É a letra O. Que palavra será que formou? Vamos ver? Então, nós temos a letra O, temos o M, temos o B, temos o R e temos o O. Que formou a palavra? Olha só, todas essas letrinhas deram a indicação para a gente, que formou a palavrinha Ombro. Quem acertou em casa? Quem conseguiu? Muito bem quem conseguiu. Quem não conseguiu também não faz mal. Nós estamos aprendendo juntos, né? No próximo slide que a professora trouxe para vocês, a professora teve uma aluna que trouxe para a gente. Vocês lembram lá do desafio que ela cantou? O desafio com as partes do corpo que era com o ombro. Lembra? Ela cantou o ombro para frente, o ombro para trás. A Ana ali trouxe para a gente, né? Foi muito bacana aquela atividade, né? Lembra lá? Então, ela cantou a parte do ombro e nós temos a palavra ombro. Então, na próxima atividade, nós vamos fazer o registro da palavrinha Ombro. Então, pegue o seu caderno que agora nós vamos fazer o registro e também o desenho. Vocês vão fazer conforme vocês sabem. Vamos lá? A professora vai dar um tempo para vocês fazerem. Vamos lá! A professora vai dar um tempo para você fazer o registro e fazer o registro e fazer o registro e fazer o registro e fazer o registro. A professora vai dar um tempo para você fazer o registro e fazer o registro. A professora vai dar um tempo para você. A professora vai dar um tempo para você fazer o registro e fazer o registro. A professora vai dar um tempo para você fazer o registro e fazer o registro e fazer o registro. A professora vai dar um tempo para você fazer o registro. A professora vai dar um tempo para você fazer o registro. A professora vai dar um tempo para você fazer o registro e fazer o registro. Nós vamos ver um cartaz bem interessante. E também conseguiu observar o registro e fazer o registro. Agora, nós vamos observar a palavra mão. Fique bem atento. Então, crianças, observaram a palavra mão? Nós temos aqui, ó, mão, certo? E se eu tirar a letrinha M e colocar outra letra? Nós vamos colocar a letrinha D. Que palavra será que nós vamos formar? Vamos ler? Ó, formamos a palavra dão. E se eu trocar novamente? Vamos ver? Posso tirar a letrinha D e colocar a letrinha N. Que palavra que eu vou formar? A palavra não. Tenho certeza que o dedinho vocês fizeram assim, ó. Não. Agora eu vou trocar mais uma vez. Tirei a letrinha N e coloquei a letrinha P. Que palavra será que eu formei agora? A palavrinha pão. Quem aí acertou junto comigo? A palavrinha pão. Muito bem. Vamos tirar agora o P. E vamos colocar a letra S. Formando a palavra são. Muito bem. Olha lá que legal. Será que conseguimos trocar mais uma? Vamos ver. Tiramos o S e colocamos a letrinha T. Formando a palavra tão. Ó, tão. A palavra tão. Mais uma vez nós vamos trocar. Tiramos o T e colocamos a última letrinha. que é a letrinha V. Formando a palavra vão. Olhem lá. Observem bem lá no nosso slide. Que a professora vai ler junto com vocês as palavrinhas. Mão. Dão. Não. Pão. Pão. São. Tão. E vão. Agora nós vamos lá usar o nosso caderno. E nós vamos registrar e desenhar algumas palavras. Vamos lá. Nós temos a palavra mão. Nós temos a palavra pão. E nós temos a palavra não. Vocês vão registrar as três. E vão fazer o desenho da palavrinha pão e não. Então, a professora agora vai deixar vocês fazerem o registro. Música 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 Agora que vocês já fizeram o registro das palavrinhas. que vocês já fizeram o desenho, nós vamos observar bem o próximo slide. Então, observe atentamente as figuras que iniciam com a letra M. Então, nós temos lá mala, bola, mola, casa e moto. Agora, vamos ver, vamos circular quais as figuras que começam com M. Vamos lá? Mala, mola e moto. Hoje, a professora Josi trouxe para vocês uma surpresa. Qual será a surpresa que a professora trouxe? Vamos ver o que é? Então, vamos lá. Nós temos aqui, nós temos o aluno Guilherme, Guilherme Alves de Freitas, da escola Raul Jovec. Que também fez o desafio. Vamos ouvir o desafio? Música 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 Agora que vocês ouviram o desafio, vocês façam aí em casa, tá ok? Então, crianças, agora a professora Josiane tem que se despedir. E deixo para vocês até uma próxima. Tchauzinho! Música